Oi gente linda, tudo bem com vocês? Graça ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um lanchinho rapidinho, gostoso, para o café da tarde, para o café da manhã, para a hora que você está com vontade de comer uma delícia. Bora lá aprender? Bora! Então solta a vinheta! Para a nossa receita eu vou usar tapioca, eu vou colocar mais ou menos aqui, uma e duas colheres cheias, e vamos ajeitar aqui. Gente, pensa em uma receita facinho, gostosa, né mãe? É, que rapidinho está pronto e você come aquela delícia, né Bira? Para o seu café da tarde, café da manhã e saudável também, né mãe? Hum, isso aqui fica muito bom. Fiz assim, vou ligar o fogo aqui, vou ligar o fogo e vou colocar no fogo baixo, e vou ajeitando ela, assim ó, sem pressa, para ficar bem fininha, peraí. A nossa tapioca já ficou pronta de um lado, ó, tá soltinha, agora a gente vai virar ela, ó, não tem erro, ó. Ficou dois minutinhos, né mãe? Dois minutinhos, ó. O que que eu vou fazer agora? Eu vou cortar, ó, a nossa tapioca, ó. Olha que interessante, hein? Não tem erro, né, ó. Bem no meio, né mãe? Bem no meio, ó. E vou cortar até o meio também, ó. Tá vendo? Sim. Ela tá cortada até o meio. Vou vir, abaixei o fogo aqui, vou vir aqui com frango, ó. Vamos colocar aqui um pouco de frango, o frango foi cozido, peito de frango e temperado, ó. Vou colocar, é, tomate, ó, tomate e alface, ó. Olha que lanchinho maravilhoso, hein, Bira? Nossa! Vou vir também com, ó, presunto, aí você pode pôr o tanto que você quiser. Gente, recheio a gosto, né? Mas se tiver carne seca, se tiver, é, o que você quiser colocar, vou colocar, né mãe? É, e tenho aqui queijo, ó. Se você não tiver queijo, você pode colocar uma outra coisa que você tiver aí. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou desligar, ó. Vou vir, ó, e fazer isso aqui. Gente, a tapioca nada mais é do que praticamente o pão de quem é celíaco, né? Não pode comer glúten, né? É isso aí, Bira. Ó, vou fazer isso aqui e vou vir e virar aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Vou dar uma seguradinha aqui, colocar aqui no meio. Assim, ó, bem firminho, ó. Não tem erro. Vou vir com manteiga, mas isso se vocês quiserem, ó, e colocar, ó. Hum! Colocar aqui um pouco de manteiga. Vou dar uma viradinha pra manteiga. Aí eu vou ajudar com a mão, ó. Tá vendo? Gente do céu, olha que legal. Vou colocar aqui também desse lado, ó. Ó, não tem erro. Vou dar uma ligadinha de novo no meu fogo e abaixar. E vamos, ó, acertando, ó, aqui a nossa tapioca, ó, recheado, ó. Olha só que facinho, Bira. Demais, hein, mãe? Ó, vamos fazer isso. E tá pronta a nossa tapioca. E vamos passar pra bancada. Tá pronto os nossos lanchinhos. E esse lanchinho você faz em três minutinhos. Rapidinho. Deu vontade de comer alguma coisa gostosa? Faz ele. Olha só que maravilha. É isso aí. Agora é só comer. Bora lá, Bira? Bora. Olha, deixa eu colocar aqui um guardanapinho. Experimenta aí, Bira. Vamos ver. Fala que delícia é essa. Tudo de bom, né, Bira? Olha só. Gente do céu. Saudável, gostoso. Quem não quiser, não precisa colocar queijo. Muito bom, gente. E sustenta, hein? Pra quem não pode comer pão, né, mãe? Uma boa. Você pode rechear com alface, com rucla, com o que você quiser, né? O recheio é da sua preferência. Se você quiser fazer com frango, com linguiça calabresa, com peito de frango, com bacon, com peito de peru. Gente, use a criatividade pra que vocês possam comer gostoso e mais saudável, né, Bira? Espero que vocês gostaram. Se vocês gostaram, dão joinha, like, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra que eu e o Bira entendam que vocês estão gostando das nossas receitas. Beijo, meus lindos, minhas lindas. Amo vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo.